Um grave acidente de trânsito terminou com um carro destruído e uma pessoa morta na madrugada desta segunda-feira, 27 de março. O acidente foi registrado na BR-392 em 7 de setembro, no Rio Grande do Sul. Segundo informações, no local ocorreu uma saída de pista seguida de capotamento de um veículo Paraty com placas de Santo Ângelo. O carro era ocupado por três pessoas e seguia no sentido 7 de setembro a Santo Ângelo. Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados para atendimento às vítimas. Mas, quando a equipe médica chegou ao local do acidente, o motorista do Paraty, Paulo Renato Ribeiro Ribas, de 29 anos, já estava sem os sinais vitais. As outras duas vítimas ficaram feridas. Elas foram socorridas e encaminhadas para o hospital. Mas o que teria acontecido para que o motorista do carro perdesse o controle da direção, provocando o acidente fatal? As causas estão sendo apuradas pela polícia. Segundo relatos, Paulo Renato era morador de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri